Música Alô galera, pessoal curte aí o canal Dicas e Pescas no Youtube, o seu canal de pesca esportiva Estou aqui para dar mais uma dica para vocês, agora é sobre a proteção da sua carretilha Tá gente, o pessoal aí me pede muita informação, pô como é que eu faço para proteger, está sempre arranhando, coisa e tal Gente, a coisa mais básica que tem a se fazer, vocês comprarem, é as capas de proteção para a carretilha e para molinete Também vende capa de proteção para molinete, tanto para perfil baixo como para perfil redondo, né Que é o perfil mais alto e os molinetes, tá Existem no mercado vários tipos, como os que você já coloca diretamente aqui assim na carretilha Junto com a vara para você transportar, tá Em um caso dessa aqui, ela já fica encapada, tá Outros modelos, como este Que somente é usado quando a carretilha está fora da vara, tá Você pega, envolve aqui a carretilha e prende Ok Certo, para que serve? Pô, você está no transporte, você vai levar para algum lugar para não bater no carro Ou mesmo nas pedras, ela não arranhar enquanto você está arrumando o seu material Tá, é muito bom estar sempre envolvido com alguma coisa para não arranhar, justamente arranhar ou cair, coisa e tal, ela está protegida E em casa também, né Você vai guardar, já limpou, lubrificou Aí você pega a sua carretilha e vai guardar no seu lugar, onde você quiser E aquelas capas também que você usa, que você coloca na vara Não tem problema algum, porque também você pode tirar e ela pode ficar fora da vara, tá Agora, outro detalhe também que você pode fazer, caso você não tenha, né Você já gastou uma lenda legal, aí com carretilha, com bolete, com linha, com vara O material é, pô, eu não tenho capa, beleza Você pode fazer o seguinte, arrume um pano, um paninho, uma toalhinha E envolve Eu estou com um paninho aqui, já, esse aqui é meu de manutenção, que eu faço limpeza Então, só para demonstrar para vocês Simplesmente você pega ou na vara ou fora e deixa encapado assim, ó Tá? Passe um elástico Ela vai ficar protegida Tá bom, gente? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, comentem, tá Se quiser uma dica, pode pedir Eu estou sempre correndo atrás para passar uma dica para vocês, tá O que eu tiver aqui em mente, ou procuro saber Ou procuro com amigos de outros canais Para passar para vocês, ok? Curta a nossa fanpage no Facebook E também o nosso blog aí, o rivaldoribas.com Rivaldoribas.blogsport.com.br Ok? Um abraço, pessoal Rivaldoribas.blogsport.com Rivaldoribas.blogsport.com